Bom dia a todos. Neste momento estão entrando os ministros, farão uso da palavra o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, e o ministro de Relações Exteriores do Chile, o embaixador Heraldo Munhoz, para que falem declarações introdutórias à imprensa. Em seguida, serão respondidas três perguntas dos jornalistas presentes e com o momento eu dou a palavra ao ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado. Por favor, ministro. Boa tarde a todos. É com enorme alegria e satisfação que eu recebo o meu colega Heraldo Munhoz, chanceler do Chile, que faz a sua primeira visita bilateral ao exterior. E eu fico particularmente feliz com o fato de que a primeira visita bilateral do novo chanceler chileno seja ao Brasil. Isso marca claramente uma nova fase, eu acho, de uma relação que sempre foi muito boa e continua às tratativas da recente visita feita pela presidenta Dilma Rousseff ao Chile, por ocasião da posse da presidenta Bachelet, e marca, como eu estava dizendo, uma nova e a próxima visita que a presidenta Bachelet deverá fazer ao Brasil. E isso tudo marca, como eu estava dizendo, uma nova etapa nas relações bilaterais, em que o Brasil e o Chile renovam sua determinação de trabalhar conjuntamente, tanto em iniciativas de cunho bilateral, quanto nos fóruns regionais e multilaterais. No tocante à agenda bilateral, o chanceler Munhoz e eu revisamos iniciativas em áreas como integração de infraestruturas, energia e exploramos potenciais que devem ser mais aproveitados, especialmente na área empresarial. Como se sabe, nosso comércio bilateral e o fluxo de investimento nas duas vias é muito importante, mas temos sempre espaço para fazer mais, e é o que pretendemos fazer. Esse fluxo comercial e o próprio fluxo de investimentos se beneficiará num avanço na integração, tanto ferroviária quanto rodoviária, e para que haja uma permanência de um fluxo cada vez maior em ambas as direções. O comércio entre o Brasil e o Chile é um dos maiores que nós temos na América Latina. O intercâmbio bilateral somou 8,8 bilhões de dólares, o que faz do Chile o nosso terceiro parceiro comercial na região. Ao passo que o Brasil é, para o Chile, o quarto maior parceiro comercial no mundo. O Brasil é o destino de importantes investimentos chilenos, assim como o Chile também é um importante destino de nossos investimentos. No plano regional, nós discutimos questões ligadas à Unasul, a todo o processo em curso, que começou com a reunião organizada no Chile, no dia seguinte à posse da presidenta Tabachalé, em que a Unasul decidiu enviar uma comissão de chanceleres à Venezuela para apoiar e acompanhar o diálogo amplo e político naquele país. Estamos ativamente, tanto o Chile quanto o Brasil, empenhados nesse trabalho que mostra a importância da Unasul na região como um fator de estabilidade, um fator de diálogo, um fator de paz. Conversamos sobre vários temas, aí já na área multilateral, especialmente uma oferta feita pelo governo do Chile, da possibilidade da designação de um diplomata brasileiro para integrar a delegação chilena ao Conselho de Segurança da ONU. O Chile começou o seu mandato no Conselho e o chanceler me transmitiu essa oferta, que eu acolho de muitíssimo bom grado. E, ao mesmo tempo, nós conversamos como um complemento disso à disponibilização por nós ao Chile de informações da nossa rede de embaixadas no exterior, especialmente em países onde não haja uma representação chilena. Em suma, há um adensamento real da relação, e é isso que nós queremos, e é exatamente por isso que eu estou, como eu disse, extremamente satisfeito com o fato de que a primeira visita bilateral do ministro Munhoz tenha sido a Brasília. E ele me convidou a ir ao Chile proximamente, e eu já aceitei, de modo que vamos estar sempre em permanente contato, seja do ponto de vista bilateral, como do ponto de vista dos diversos temas de caráter regional e de caráter multilateral, sobre os quais nós temos uma notável sintonia. Muito obrigado. Muito obrigado, chanceler Silberto Figueiredo. É um grande prazer para mim fazer a primeira visita bilateral que eu tenho empreendido ao Brasil. O Brasil é um dos países mais importantes para o Chile, e em termos pessoais, também eu tenho grande carinho pelo Brasil. Eu passei já alguns anos entre vocês aqui no Brasil, e guardo as melhores lembranças dos meus tempos, aqui em Brasília e no Brasil. De modo que, como o chanceler Figueiredo falou, este é um sinal importante que nós estamos fazendo. Eu fiz questão de que a primeira viagem fosse ao Brasil, e a presidenta Bachelet concordou com o sinal que nós estamos dando, e temos grande satisfação também de falar sobre a próxima visita da presidenta Bachelet, que vai ser uma continuação da visita da presidenta Dilma para a posse da nossa presidenta há algumas semanas. Acho que isto vai adicionar intensidade à relação que nós queremos ter com o Brasil. Sempre foi uma boa relação, nós queremos que tenha ainda mais intensidade, porque tem possibilidades de aprofundamento. E, de fato, nós temos falado de vários temas de interesse comum. O Chile é o maior investidor latino-americano no Brasil. Os últimos números que eu peguei ao sair do Chile é que o Chile tem investido 24,6 bilhões de dólares em diferentes áreas, em diferentes estados do Brasil, e que o Chile, através desses investimentos, tem criado 100 mil postos de trabalho. Em outras palavras, o Chile está fazendo uma contribuição a um emprego no Brasil. Estamos também muito satisfeitos de ter investimentos significativos do Brasil no Chile e ter esta relação comercial também entre as principais que o Brasil tem e que o Chile tem no exterior. Queremos incrementar isso. Nós achamos que é possível aprofundar essa relação de investimentos, essa relação comercial. Mas também nós queremos ter densidade política, densidade social, densidade cultural a estas relações e este propósito que nós temos discutido e que nós vamos ter e que já estamos tendo. Como o chanceler Figueiredo acaba de dizer, nós tivemos uma reunião do chanceler da Unasul, em Santiago, após a posse, que acho que fez uma resolução de enorme importância de enviar esta comissão de chanceleres a contribuir, a apoiar um processo de diálogo que conduza a um encontro com um caminho de paz na Venezuela. Isso já é, acho que, um fato importante, porque nós estamos encontrando com o Brasil numa instituição tão importante para nós, como a Unasul. Queremos fazer o mesmo em outros fóruns e instituições internacionais, como as Nações Unidas. E por isso estamos também muito contentes com o fato que o Brasil, o chanceler, tenha aceitado este oferecimento do Chile de ter um diplomata brasileiro plenamente integrado na nossa missão em Nova Iorque, durante nossa permanência como membro não permanente do Conselho de Segurança. E a ideia é que este seja um diplomata que tenha acesso completo e acesso à integração completa à nossa missão no Conselho de Segurança. E já estamos vendo os aspectos operativos e agradecemos muito ao Brasil, que vai entregar informações relevantes para o nosso trabalho no Conselho de Segurança e nos países onde o Chile não tem uma presença residente. Isso é uma troca, acho que, muito significativa para nós. Além do mais, estamos muito interessados na área dos direitos humanos. Este é um ponto fundamental da política exterior do Chile e também do Brasil. E nós temos acordado de começar uma troca de informações em matéria de direitos humanos que possa chegar ao Chile em relação às situações que afetaram os chilenos no Brasil e a brasileiros no Chile. E, de fato, agora estão viajando membros da Comissão da Verdade do Brasil ao Chile para procurar aquelas informações e vamos assinar um acordo para que essa troca de informações seja muito mais completa e vamos, do nosso lado, procurar investigar tudo o que seja possível para que a Comissão da Verdade do Brasil possa fazer seu trabalho. E, além do mais, nós estamos muito interessados numa convergência entre o Pacífico e o Atlântico. Nós não concordamos com visões excluintes que tentem separar, nós acreditamos que temos que integrar e, por isso, que nós temos convidado o chancelor Luiz Alberto Figueiredo a visitar o Chile com a ocasião de uma reunião muito importante de empresários da região Asia-Pacífico que vai se reunir no começo de maio no Chile no momento em que a PEC está chefiada pela China e eles têm concordado com este convite a um almoço onde queremos escutar ao chanceler do Brasil e a outros amigos para tentar aproximar o Pacífico ao Atlântico e tentar também que possamos ter uma convergência cada vez maior além da diversidade que nós temos na região. Temos muito interesse no Mercosul, temos muito interesse no que está acontecendo na região em geral e temos que ter o realismo e o pragmatismo para respeitar as diferenças mas também procurar aqueles elementos comuns que faz com que possamos ter uma arquitetura de integração que seja pragmática mas com vontade política e o Chile tem essa vontade. Finalmente, falamos de um tema que eu estou seguro que todos vocês estão muito atentos e o Chile também, a Copa do Mundo falamos dos corredores bioceânicos que vão ser utilizados por muitos chilenos que vão estar vindo para cá me falaram que a presença de chilenos na Copa do Mundo na África do Sul foi quase 20 mil se foi quase 20 mil na África do Sul eu imagino que vamos ter muito mais milhas de chilenos vindo para o Brasil indo para Cuiabá indo para Rio de Janeiro e São Paulo onde o Chile vai jogar e indo para Belo Horizonte que é a sede onde a seleção chilena vai ter o ponto de concentração então vamos facilitar isso e pedimos a colaboração que já o chanceler ofereceu para nós para facilitar a presença desta integração de povos que será a presença de muitos latino-americanos e concretamente chilenos que estarão vindo ao Brasil então fico muito satisfeito com esta visita para nós é fundamental e vamos continuar criando densidade nesta relação bilateral muito obrigado os jornalistas presentes farão agora três perguntas e eu passo a palavra primeiro a jornalista Flávia Forec do jornal Folha de São Paulo por favor bom dia ministros eu só gostaria de saber se o tema da questão dos terremotos que ocorreram recentemente no Chile foi tratado no encontro e se o Brasil estuda algum tipo de auxílio ou ajuda ao Chile por conta desse episódio sim logo no início da nossa reunião eu manifestei a total e restrita solidariedade do Brasil as vítimas do recente terremoto no Chile ressaltei o fato de que a presidenta Dilma Rousseff imediatamente se manifestou sobre a disposição do Brasil de ajudar em tudo o que seja necessário e essa é a disposição que nós temos sempre com um país irmão como o Chile estamos às ordens para tudo o que seja necessário agradecemos muito a preocupação e a solidariedade do Brasil da presidenta Dilma do chanceler que efetivamente falamos disso ao começo da reunião a situação no Chile é como talvez vocês já conhecem um terremoto de grande proporção 8,2 na escala de Richter e que costou seis vidas seis mortes ainda que é uma cifra que poderia ter sido muito maior em consideração da força do sismo nesse momento a presidenta está ainda no norte do Chile ela se desplazou imediatamente para lá e nós mandamos nossas equipes de resgate e de emergência e devo dizer que nós estamos satisfeitos em termos da reação da população foi uma reação tranquila bem organizada e os chilenos que desplaçaram desde as cidades na beira do mar para as alturas para estar a salvo foram um milhão de pessoas mobilizar um milhão de pessoas de uma maneira em ordem em tranquilidade é uma coisa importante de sublinhar e isso aconteceu e agora nós estamos na etapa de avaliação dos danos que são muitos poderiam ter sido ainda piores dado o grau de e vamos avaliar então nesse contexto eventual cooperação externa mas primeiro temos que fazer a avaliação mas agradecemos já a preocupação do Brasil e a solidariedade já expressada passo a palavra ao jornalista Eduardo Davis da agência F por favor tenha a palavra boa boa tarde ministros o chanceler Ricardo Patinho anunciou agora nesses dias que a missão do UNASUL volta para Caracas na próxima semana gostaria de saber se os senhores vão participar dessa missão ou quais chanceleres seriam e também o que pode se esperar dessa gestão que está fazendo a UNASUL depois de que a deputada ou ex-deputada Maria Corina Machado passou aqui ontem pelo Senado brasileiro e disse claramente que a oposição ou pelo menos a oposição que ela representa não sei e não confia na UNASUL que se pode esperar diante dessa desconfiança explícita e manifestada no Senado do Brasil Bom eu não posso comentar declarações que aliás eu não ouvi mas o que eu posso dizer é que a UNASUL a partir da reunião realizada em Santiago nós fomos um grupo e tivemos um amplo acesso a todas as forças políticas econômicas aos estudantes enfim tivemos um diálogo muito aprofundado e eu creio que esse diálogo gerou uma confiança muito grande não só dentro do do país mas entre as forças políticas e a UNASUL já que nós deixamos muito claro que estávamos lá apenas para apoiar um processo de conciliação nacional e estávamos lá para ajudar ao estabelecimento de um diálogo muito amplo não que não houvesse diálogo já há um processo em curso de diálogo a nossa intenção era ampliar esse diálogo a todas as forças políticas e continuamos trabalhando para esse fim porém a UNASUL não se não interfere e não interferirá nos assuntos internos da Venezuela ela está lá porque para isso foi convidada e para ter um papel exatamente de propiciar e apoiar e ajudar a criar as condições políticas para que os venezuelanos entre si resolvam os problemas pendentes então esse esforço regional é algo muito importante que está sendo sim valorizado pelas forças políticas com quem nós nos encontramos em Caracas e temos sim a intenção de continuar esse esforço na próxima semana com esse objetivo final de como eu disse ajudar a criar um clima propício a que o diálogo ocorra da melhor forma possível por favor Geraldo eu concordo plenamente como o chanceler Figueiredo tem dito a intenção da Unasul do chanceler da Unasul que se reuniram lá no Chile foi precisamente ajudar ajudar o governo ajudar o povo venezuelano a encontrar um caminho de diálogo amplo construtivo a encontrar de novo um caminho de paz aos seus problemas não entendido que ao final como o Luiz Alberto acaba de dizer são os venezuelanos que tem que encontrar as soluções para seus problemas o que acontece que a Unasul não pode ficar mirando como há uma polarização no país irmão e não contribuir a conquistar as suas possibilidades de colocar seus bons ofícios para ajudar para apoiar a esse diálogo que faça com que se evite a violência as mortes a polarização nesse país irmão essa é a intenção e nós estamos fazendo acho que algo significativo e por isso foram os chanceleres e na próxima semana na medida que nossa presença seja útil vamos voltar vamos voltar para continuar a tarefa tentar que o governo e a oposição se sentem em uma mesa e tenham coincidências que talvez de outra maneira sem a participação sem a ajuda da Unasul seria difícil nós temos tido experiência na região de polarização e são os atores externos amigos os que podem contribuir sem interferir porque ao final como eu disse é o problema dos venezuelanos que tem que ser resolvido por eles mas com a presença nossa para acompanhar para sugerir para assessorar esse diálogo que esperamos que seja uma realidade estamos dispostos a isso a continuar até que isso seja necessário na medida que tanto a oposição como o governo senta que somos um fator positivo passo agora a palavra ao jornalista Danilo Macedo da Agência Brasil com uma última palavra nós temos que definir as datas e quais ministros vão mas naturalmente como disse o chanceler sempre que for útil nós estaremos lá exatamente o jornalista Danilo Macedo por favor tem a palavra boa tarde eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa cooperação em relação a troca de informações sobre presos políticos na ditadura o Brasil já tem acordos sobre troca de informações nessa área de direitos humanos especialmente sobre o período dos regimes militares e temos já acordos com Argentina e Uruguai que eu mesmo assinei agora a ideia e isso já há entendimentos muito avançados com o Chile para que esse mesmo tipo de acordo seja firmado que permita um intercâmbio muito fluido de informações sobre casos de violações aos direitos humanos tanto de chilenos no Brasil quanto de brasileiros no Chile que terão sem dúvida nenhuma um impacto real sobre essa busca da verdade que tanto o Chile quanto o Brasil em que estamos empenhados portanto houve uma houve uma imediata reação positiva do governo chileno e nós esperamos que muito proximamente possamos então assinar esse acordo entre os dois países e também está irá visitar o Chile na última semana de abril uma missão da comissão da verdade nossa também já com o objetivo de fazer um primeiro levantamento uma primeira troca de informações e portanto isso é algo muito emblemático eu acho no caso de dois países em que tivemos em que temos duas presidentas que sofreram diretamente as consequências desses regimes e portanto essa troca de informações entre os nossos governos é muito emblemática de uma relação densa como falei antes e concordando com o Luiz Alberto acaba de dizer este é um tema da maior importância para os dois países nós temos que nos encontrar com a nossa história o passado não pode ser esquecido temos que fazer justiça e acho que o que o Brasil tem feito é admirável e a comissão da verdade é uma expressão daquele esforço que o Chile também fez no passado acho que este esforço de reencontrar com a história eu fiquei admirado de chegar ao Brasil e ler que esses 50 anos do golpe tem tido uma reflexão muito importante que o Chile também fez e acho que agora temos que entregar e contribuir com tudo que possamos contribuir com os dados do que não sabemos que aconteceu o Chile já reuniu muitos dados sobre a repressão houve muitos brasileiros exilados no Chile que logo após o golpe dos 73 no Chile ficaram presos no estádio nacional e houve torturadores brasileiros que foram enviados da ditadura brasileira à ditadura chilena para pegar os brasileiros que tinham encontrado refúgio no meu país e logo após vocês sabem a operação Condor fez o que houvesse uma coordenação dos aparatos repressivos dos aparelhos repressivos da região e há dados e nós estamos prontos a entregar tudo o que nós conhecemos sobre a matéria para que a Comissão da Verdade do Brasil possa fazer seu trabalho isso dá maior importância e acho que como o chanceler acaba de dizer que é mais simbólico que as duas presidentas foram vítimas então acho que será uma boa maneira de enfrentar o passado através da colaboração bilateral Obrigado a todos está encerrada a entrevista